Chutes, socos, cotoveladas e joelhadas. Muitos fogem do Muay Thai por considerarem que essa arte marcial tailandesa é agressiva demais. Mas os benefícios para o corpo fazem o esforço valer a pena. Maior flexibilidade, músculos, mais definidos, menos gordura. Tudo isso quem treina o Muay Thai. Na última sexta-feira houve uma graduação de Muay Thai aqui na cidade de Rolim de Moura. Onde esteve presente dois mestres da cidade de Porto Velho. E eles falam os benefícios que o Muay Thai traz para quem pratica o esporte. O Muay Thai está ganhando um grande espaço agora no Brasil. Tanto é que está vindo o maior tipo de Muay Thai que tem mesmo. É Santos, é São Paulo no caso. Rio de Janeiro está começando também. Então assim, Rondônia está buscando sempre mais. Sempre evoluir, sempre evoluir. Então a gente está trazendo cara de fora. De São Paulo para fazer seminário. Dar mais instrução para a gente. Atualizar o Muay Thai. A graduação funciona, vamos dizer, de seis em seis meses. E acredito que seja mais como incentivo ao atleta. Então a primeira graduação começa com a branca. A prejede, que a gente chama de prejede. Depois vem a ponta vermelha. Aí vem a vermelha. Aí vermelha, ponta azul clara. Aí vem azul clara, ponta azul escura, que já é o nível mais avançado. E azul escura, ou seja, apenas para dar instrução. Ajudar sempre o professor na hora que ele não puder e tal. Ajuda, auxilia também. Aí vem azul escura, ponta preta. E vem a preta já em seguida. O Muay Thai é para todos. Muay Thai é de criança, desde cinco anos, quatro anos, até o idoso. Basta querer, basta que buscar. É arrumar a alimentação, aí vem buscar o esporte. A parte de competição é muito escassa na nossa cidade e no nosso estado. Eu sou o cara que está organizando o melhor evento de Muay Thai no estado, que é o Thai Champions. A gente já está indo para a quinta edição. Então, é o único evento hoje, na atualidade, de três anos para cá, que está tendo no nosso estado. Inclusive, vem pessoas... O Guilherme lutou no último, que é o nosso instrutor. Teve pessoas de Guajará, Merim, do estado todo. Então, é muito escasso, porque os nossos atletas precisam competir aqui para se equiparar ao nível lá de fora. Não que não tenha. Nós temos o atleta Rael, que faz lutas, vai disputar o cinturão agora. Ele já é detentor do cinturão lá em São Paulo. Nós temos agora duas atletas minhas, que vão estar lutando no Supergirls, com um evento no Portuários. Só que, o que acontece? Pela falta de eventos nossos, pela falta de vivência de competição do Muay Thai, acaba sendo uma desvantagem para os nossos atletas lutarem com atletas lá de fora, que têm 60 lutas, 40 meninas que já têm mais de 30 lutas, e a minha atleta tem duas. Então, é uma desvantagem muito grande. Porém, a gente está trabalhando com isso. Isso aqui é um passo para esse crescimento do Muay Thai no nosso estado. Nós temos o Anderson Dalmoro, que está em Guajara, Merim, que também veio de fora. E essa é a nossa intenção, fazer com que o Muay Thai cresça cada vez mais no estado, para que assim a gente tenha mais atletas do nível dos atletas de fora. A gente decidiu fazer uma graduação para a galera, mas para motivar mesmo a galera a treinar. Porque já estão treinando há algum tempo já, então deu para subir o nível aí, dar uma graduaçãozinha, trocar de faixa, que no nosso caso é Cruande, que é chamado, que é o sistema de graduação pela Confederação Brasileira de Muay Thai. Então, trabalhando aí, vocês podem estar olhando aí, que desde adolescência de 16 anos, a gente de 50, a gente de 50 anos, não tem idade, para praticar esporte não tem idade, né? Só que isso aí mostra que não tem essa desigualdade de idade. Obrigado. Obrigado.